Opa! Boa tarde, pessoal! Bem-vindos todos a mais um programa aqui de Histórias do Esoterismo. Não deixem de compartilhar, de deixar o seu like, de assinar e ativem o sininho para vocês poderem ficar acompanhando todas as nossas novidades. Bom, eu queria convidar o meu amigo Wagner Dorin para ele participar aqui conosco, porque ele sempre tem umas perguntas instigantes para me fazer e isso me motiva bastante a pensar um pouco mais. Bem-vindo, Wagner! Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Marcelo! Obrigado por mais um dia você me chamar no seu programa, é uma honra! Imagina! A honra é minha! E aí, tem alguma coisa armada aí para mim, não? Marcelo, a gente estava falando dos bastidores, você me falou que conhece uma das mães do Buda aqui do Brasil e isso me deixou curioso e você estava contando essa história para mim. Eu tenho certeza que a turma aqui, quando eu fico curioso e começo a contar, o pessoal quer saber também. Tá bom! Então eu vou começar falando um pouquinho dessa história. Muita gente deve ter assistido esse filme, O Pequeno Buda, né? Já passou faz alguns anos, esse filme era com o Keanu Reeves, ele fazia o papel do Siddhartha Gautama, que era o nome de batismo do Buda, e eu tenho uma história assim a respeito do Buda, do Pequeno Buda brasileiro. Ele foi chamado assim. Então deixa eu contar essa historinha para vocês, depois eu vou entrar no Budismo, porque a minha ideia hoje é conversar um pouco sobre coisas que podem nos ajudar a evoluir espiritualmente e a enfrentar melhor essa situação toda que a gente está vivenciando. Eu acho que quanto mais a gente conhece as palavras de grandes luzes, de grandes mestres, mestres ascensionados, melhor para a gente. Então deixa eu contar essa historinha do Pequeno Buda brasileiro, depois eu entro no assunto do Budismo propriamente dito. Eu devo adiantar para vocês que eu não sou propriamente um praticante de Budismo, eu sou um simpatizante do Budismo, assim como eu sou um simpatizante do Espiritismo e de uma série de outras filosofias e religiões. Mas eu não sigo nenhuma delas textualmente. Mas essa historinha é o seguinte, o meu pai, eu perdi meu pai em 2002 e eu precisava de uma psicóloga que acompanhasse pessoas que estavam, pessoas doentes terminais. E eu conversando com um psicólogo amigo meu, ele me falou, então você vai procurar a minha amiga Bel, a Bel César. E eu encontrei o e-mail dela, num livro dela, que eu já tinha, sem saber que ela era especializada nesse tipo de atendimento. E eu mandei um e-mail para ela e pedi para ela, então, atender meu pai. Ela atendeu meu pai algumas vezes, foi na casa do meu pai algumas vezes, e ela de fato ajudou meu pai a sair desse plano terrestre. E conversando com ela, eu descobri que ela tem dois filhos, uma menina e um menino. Menino, são famosos de dizer, os dois têm mais de 30 anos. Mas o filho dela, eu descobri que era a história do pequeno Buda brasileiro. A história é a seguinte, quando o filho dela era pequeno, o Michel, ele se chama, hoje ele é chamado de Lama Michel, propriamente. O Lama Michel, quando era pequenininho, ele já falava coisas assim, muito elevadas para a idade dele, desde cedo. E, por coincidência, a mãe estava recebendo um Lama tibetano, um Lama budista tibetano, o Lama Gangchen Rinpoche, que estava visitando o Brasil, e ela acompanhando o Lama Gangchen para lá e para cá e tudo mais. E quando o Lama Gangchen conheceu o Michel, ainda devia ter uns 5, 6 anos, ele falou, você é a encarnação do meu mestre. E ele pediu licença, então, para a mãe, para a Bel, para poder iniciá-lo no budismo tibetano. A mãe conversou com o pai, os dois não viviam juntos, ou não sei se nessa época ainda estavam juntos, acho que talvez estivessem. E eles concordaram, os dois eram muito espiritualizados e concordaram. Então, o Michel foi criado no budismo tibetano. E este ano, o Lama Gangchen passou para o outro plano, e o Michel, então, tomou o lugar dele como o mestre, o principal mestre do Lamastério que o Gangchen fundou na Itália, numa cidade chamada Albaniano. E é muito bom, é muito bonito, é muito prazeroso a gente ouvir as palavras desses grandes Lamas budistas. Eu, por exemplo, tenho uma admiração imensa pelo Dalai Lama. Para mim, o Dalai Lama é o ser humano vivo mais iluminado que a gente tem aqui na Terra. E o que é bonito no budismo, inclusive, é isso. O budismo, para mim, é mais que uma religião, é uma filosofia. Uma vez o Dalai Lama, perguntaram para o Dalai Lama o seguinte, se a ciência comprovar que não existe a reencarnação, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou rever os meus conceitos. Então, vejam que distância que existe entre os grandes líderes de outras religiões que simplesmente falam, ah, isso nunca vai acontecer, a religião vai estar sempre certa e tal. O budismo não tem isso. O budismo é muito humilde nesse ponto. É muito humilde nesse ponto. Vocês sabem o que todo Lama budista faz todo dia de manhã quando acorda? Eles pensam o seguinte, hoje pode ser o último dia da minha vida. Será que eu tenho feito tudo o que eu faço da maneira correta? Então, tudo que o Lama budista faz é pensado para ser feito da maneira correta, com parcimônia, com descrição. São coisas feitas da maneira certa, com foco, concentrado. Quando eles estão concentrados... Dorinho, por favor, vai anotando as perguntas que forem rolando aí no chat para eu deixar para o final, senão eu me perco um pouquinho. Tem uma bacana aqui do Luiz Henrique, que já estou vendo. Pode deixar. Na hora que tiver, pode deixar que as perguntas... Eu tenho um monte assim, olha já. Ah, tá bom. Denise, estou muito bem, sim. Muito obrigado por perguntar. Estou ótimo. Graças a Deus. E, então, essa questão do budismo é uma filosofia, porque eles te ensinam a viver corretamente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, são as dicas do budismo para a gente lidar bem com o momento presente. Bom, pessoal, é o caminho óctuplo que é a principal regra do budismo. O caminho óctuplo pode ser comparado aos dez mandamentos do cristianismo. Alguns deles são parecidos, outros são bem diferentes. E muito do budismo, como eu estava falando outro dia para vocês, muito do budismo baseia-se na intenção com que as coisas são feitas. O caminho óctuplo é muito mais importante a intenção com que alguma coisa é feita do que propriamente o ato ou a coisa sendo feita em si. Então, vamos lá. O caminho óctuplo é antecedido pelas quatro nobres verdades do budismo. Então, qual é a primeira nobre verdade? É a verdade do dukkha, que eles chamam. A vida é sofrimento, a existência é sofrimento, porque a existência está num estado de constante mudança. Como é que a gente pode ter tranquilidade vendo as coisas mudar de uma hora para outra, todo dia? Todos os dias as coisas mudam à nossa volta, nós mudamos. Então, a gente sofre porque as coisas mudam e a gente não consegue acompanhar direito. A gente acaba se apegando às coisas que a gente tem, às pessoas de quem a gente gosta. E esse apego também causa sofrimento, porque uma hora um ente querido, um acompanheiro, um companheiro, deixa de gostar da gente ou muda a sua atitude em relação a gente e a gente sofre com isso. Então, viver é sofrer. Essa é a primeira verdade do budismo. E a segunda nobre verdade é a verdade da origem do dukkha, da origem do sofrimento. O apego ao prazer e a aversão à dor são armadilhas que nos prendem a essa existência. Então, veja só, o apego ao prazer. A gente faz as coisas de que a gente gosta, né? Eu não consigo imaginar alguém que goste de fazer uma coisa que lhe causa mal, que lhe causa dor, que lhe causa desgosto, que lhe causa algum tipo de aversão. Então, essa é a verdade da origem do sofrimento. É o apego ao prazer e a aversão à dor. Qual é a terceira nobre verdade? É a verdade da cessação do dukkha, ou do sofrimento. A gente, cortando o ciclo de apego e aversão, a gente consegue se libertar do sofrimento. E a quarta, que é a grande saída que o Buda, a grande sacada que o Buda percebeu. Existe uma maneira da gente fazer o sofrimento cessar. Então, é o caminho para a cessação do dukkha. O caminho para a cessação do dukkha, do sofrimento, é o caminho óctuplo. São as oito nobres verdades do caminho. Qual é a primeira dessas verdades? É a visão correta. A visão correta quer dizer o seguinte. É entender que tudo que a gente vê no mundo é ilusório. Os hindus chamam essa ilusão de maya. M-A-Y-A. Maya. Isso é ilusão. Então, eles dizem que tudo que a gente vê é uma ilusão. Isso aqui é um circo. Ou, como o pessoal costuma dizer hoje em dia, depois dos filmes, isso aqui é tudo uma matrix. A gente vive numa matrix que é criada para a gente achar que está naquele conjunto de coisas. Então, enquanto a gente pensa que isso é real, isso nos causa sofrimento. A intenção correta, aquilo que eu acabei de falar para vocês, a intenção correta é uma coisa importantíssima. É mais importante ter uma intenção correta do que a gente fazer a coisa corretamente. Ter a intenção correta significa renunciar. Mas vocês não precisam renunciar e virar um lama, virar um monge. Se isolar numa caverna. Eu vou contar uma historinha para vocês, um parênteses rápido. Quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo cursinho. Eu tinha três desejos na vida. Eu tinha três ideias do que eu gostaria de fazer no futuro. Três. Três. Uma. Uma possibilidade. Eu queria ser engenheiro. Segunda possibilidade. Eu queria fazer vinho. Eu queria plantar uva, colher, fazer vinho. E terceiro, eu queria ser lama, budista tibetano. Eu me formei em engenheiro. Eu hoje sou especialista em vinho. Dou aula de vinhos. E eu estou aqui falando do budismo para vocês. Porque eu simpatizo com o budismo. Então, eu posso dizer que, de certa maneira, eu consegui realizar essas três coisas. Isso eu fiz com 17 anos de idade. Quase 50 anos atrás. Então, eu posso dizer que eu consegui o meu dharma. Realizar as coisas que me propus. Então, a intenção correta, gente, é a gente estar disposto a abrir mão de algumas coisas para a gente poder subir espiritualmente. A fala correta. A fala correta. O que quer dizer falar corretamente? Quer dizer, primeiro, não mentir. Não provocar cisânias. Não provocar divisões. Não provocar separação entre as pessoas. E não se dedicar a tagarelice ou fofoca. Então, esse papo de rede social, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Não ficar falando mal de ninguém. O budismo fala o seguinte. Se não é para falar bem de alguém, não fale nada. Tá? Não fale nada. As palavras têm um poder imenso. Fala, Adorim. Você sabe que nós temos alguém na nossa equipe aqui. Na nossa equipe da TV Galáctica. Que é a budista. Não sabia. Quem é? A Clarissa. É mesmo? Ela está assistindo? Tudo sobre o budismo aqui que ela mandou para mim. Aqui eu estou cheio de perguntas. Maravilha. Que ótimo. Que bom. Que bacana, Clarissa. Namastê. Bom. As palavras, pessoal, criam a realidade onde nós vivemos. Os nossos pensamentos idem. Idem. Está cheio de caso. Eu tenho lido muitos casos em livros de ufologia sobre pessoas que estão sentadas em algum lugar, por exemplo, num banco de igreja, ou num ônibus, ou no metrô, ou qualquer coisa assim, e estão pensando em alguma coisa. De repente elas ouvem alguém conversando. Duas outras pessoas conversando mentalmente. E essa pessoa que ouve essas outras, descobre que aquelas pessoas são muito estranhas, são muito diferentes. Ou seja, o que tem de extraterrestre, que vocês olham e juram que é terrestre, vocês descobrem, sabe como? Quando vocês estiverem num ônibus, ou no metrô, ou num lugar com muita gente, mentalizem assim, aham, eu sei que você é extraterrestre. E veja se alguém vira pra vocês e fica olhando estranhamente. Pode apostar que esse daí é extraterrestre. Mas por que eu estou falando isso? Pensamentos e palavras geram realidades. Lembrem-se das palavras da Bíblia. Deus, no princípio, era o verbo. E o verbo se manifestou. Quando o verbo se manifestou, ele criou o universo. Só isso. O que vocês acham disso? E nós já tivemos a mesma capacidade de criar que o nosso Criador. Nós tivemos a mesma capacidade de criar. A gente se afastou dele porque a gente abusou desse poder Criador. Só que nós estamos agora num caminho de retorno. Nós estamos voltando a poder nos encontrarmos com o Criador. Então, pra isso, a gente tem que nos policiar nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Cuidado. Ação correta. O que que quer dizer ação correta? É agir com ética. Agir com ética. É não matar, é não furtar, ou seja, não tomar aquilo que não nos é dado. E não nos dedicarmos a uma conduta sexual abusiva, errônea ou degenerada. A gente viveu uma vida daquele personagem do Two and a Half Men, do Charlie, que vivia pegando as nininhas e tal. Não. Não. Aquilo não. Então, gente, companheirismo. Companheirismo, nesses momentos, é mais importante do que qualquer outra coisa, tá? A gente ficar dedicado à pessoa com quem a gente tá e que a gente elegeu pra nos acompanhar, tá? Isso é muito importante. Muito importante. E agir corretamente. Viver corretamente, ganhar a vida de modo correto, é o quinto preceito do budismo. O que que quer dizer isso? São cinco coisas que a gente não pode, não deve trabalhar em. O que que é? Armas. Humanos. A gente não pode comercializar com humanos, quer dizer, escravidão, prostituição, tráfico de pessoas, qualquer coisa assim. Comércio da carne. Literalmente. Ter matadouro, ter açougue, essas coisas, tá? Coisas tóxicas, drogas, álcool, tabaco e venenos, substâncias químicas que podem causar mal às pessoas, tá? Vocês veem, eu acabei de falar que eu dou aula de vinho, então, um desses pontos, eu sou culpado, mas os outros eu já tô tentando me libertar. Mais cedo ou mais tarde eu paro de dar aula de vinho e começo a dar aula só de espiritualidade. Essa é a minha meta. Muito bom. O ideal é a gente ganhar a vida com coisas que nos fazem bem e com as quais a gente faz bem as pessoas, tá? Pra me salvar um pouquinho dessa visão do vinho, a minha principal atividade profissional é a tradução. Então, pelo menos desse ponto de vista, eu já tô fora daquele maior problema. Esforço correto. Esforço correto é a gente procurar ser saudável nas nossas atitudes, no nosso próprio eu, a gente ter um corpo saudável. Lembrem-se do que diz o Espiritismo, do que dizia o Chico Xavier. Esse corpo é uma dádiva que nos é entregue quando a gente nasce e a gente tem a responsabilidade de abrigar esse Espírito que nos ilumina por dentro até o último dia possível. Enquanto a gente tá vivo, a gente tem uma responsabilidade pra com esse Espírito. Mas lembre-se, esse corpo não é tudo. Eu não sou esse corpo. Eu estou nesse corpo. Não confundam. Corpo não somos nós. O corpo é um veículo que a gente usa em cada vida de acordo com as nossas necessidades. Então, o esforço correto o que quer dizer? Sejam o cara legal. Sejam o cara bacana. Sejam o pessoal do bem. E uma postura mental correta. O que é uma postura mental correta? É vocês manterem-se focados naquilo que vocês estão fazendo. É aquilo que eu falei no começo. O lama tibetano, tudo que ele faz, ele faz com uma atenção extrema. Ele vai fazer um chá, ele mede direitinho a quantidade de água, ele mede direitinho a quantidade de pó. Ele coloca, ele espera o tempo necessário pra água ficar quase fervendo, sem ferver. Então, ele faz o chá da maneira correta. Ele toma o seu chá. Tudo sem desperdiçar. Tudo com muita atenção. Tudo com muito foco. Tá, gente? E a concentração é o oitavo ponto. A concentração tem muito a ver com essa atenção, né? Pra concentração, gente, existe uma maneira que é o yoga. O yoga ensina pra gente a meditação. É muito fácil meditar, pessoal. Vocês não precisam meditar mais do que cinco minutos por dia no começo, e depois vocês podem chegar a vinte minutos, meia hora. Qual é o segredo da meditação? É a atenção concentrada. É uma das formas de meditação. O que a gente faz? A gente pega uma palavra, pode ser um mantra, por exemplo. Qual é o mantra principal que tem? É o Aum. Então, a gente pronuncia o mantra, pronuncia a palavra Aum, de preferência num múltiplo de 108 vezes. Isso aqui é um colar de orações, é um colar de mantras. Ele se chama mala. E esse colar, a gente vai movendo as bolinhas, isso aqui são contas de uma raiz de árvore chamada rudraksha, a gente vai movendo as bolinhas a cada mantra que a gente entoa. Aum, 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 aum. A gente vai fazendo o mantra e com isso a mente tem um foco. Quando a mente tem um foco, ela não se desvia. Vocês também podem se concentrar numa palavra, pode ser o nome do guru. Dalai Lama, Dalai Lama, vocês imaginam o Dalai Lama na sua frente. Vocês ficam... E se vocês estão fazendo a meditação silenciosa, que é uma meditação que vocês não falam nada, vocês só fecham os olhos e se concentram, é muito comum que os pensamentos comecem a atravessar o meio de campo. Então o que vocês fazem? Você deixa o pensamento passar sem se apegar a ele. Ah, esse vento está me incomodando. Passou. O cachorro latiu. Passou. O foco continua. Vocês fechando os olhos, vocês se concentram nesse ponto aqui, que é a terceira visão, que é o chakra da testa, é o sexto chakra. Vocês se concentram aqui, vocês ficam com os olhos voltados um pouco para cima interiormente, de olhos fechados. Então vocês se concentram nesse chakra, vocês têm um ponto de foco mental interior. E daí vocês fazem a meditação ou silenciosa ou com algum antra entoado. É muito fácil, muito bacana. Cinco minutos por dia no começo, depois cinco de manhã, cinco à noite antes de dormir, depois vocês aumentam um pouquinho. Fala, Dorinho, que eu sei que você adora meditação. É, porque a meditação no budismo te faz ficar mais atento no momento presente, conhecer o seu eu interior, lembrando que não precisa ser budista para meditar. A meditação não faz parte de nenhuma religião. Isso é maravilhoso, inclusive os budras, né? Ah, sim, todos eles. Bom, o próprio Buda, o Siddhartha Gautama, tem aquela cena maravilhosa no filme, né? Você vê o Keanu Reeves sentado na frente da árvore da iluminação, onde ele atingiu a iluminação, né? E ele está ali meditando e aparece um dos demônios para tentá-lo. Ele aparece com uma série de coisas para tentá-lo, cria umas figuras femininas bonitas, aparece com um exército atirando flechas de fogo contra ele, e o Buda está lá, firmão, né? Então o Buda vence esse demônio pelo cansaço, porque ele vê que não vai conseguir demover o Buda, e o Buda se ilumina, né? E o bonito disso é que a gente vê... Gente, se vocês soubessem quantas figuras, avatares desse tipo do Buda já passaram pelo planeta, são mais de 50. Se eu for contar para vocês a história disso, avatares que tiveram mães que os tiveram muito cedo, nasceram em lugares diferentes, em cavernas, em manjedouras e coisas assim, sofreram ataques de inimigos e tudo mais, gente, Mitra, Jesus, tem um monte, um monte, um monte. O grande problema, o que que é? É que esse pessoal vem e pouca gente dá ouvido. Pouca gente dá ouvidos, tá? Então hoje em dia, o pessoal está perdidão, não sabe o que fazer, né? A minha sugestão, o que que é? Leiam um pouquinho sobre o Budismo, o cristianismo tem máximas, tem parábolas, tem histórias maravilhosas, mesmo elas tendo sido criadas para a grande massa, elas ainda são maravilhosas, mas se vocês começarem a ler nas entrelinhas e entender o que que era o significado esotérico daqueles ensinamentos, vocês vão ficar mais maravilhados ainda. Porque aí, vocês todos que já estão no caminho da iluminação, vocês vão entender essas máximas esotéricas com muito mais facilidade do que aqueles que estão começando a estudar o esoterismo. É, Denis, exatamente. O que que a gente faz com esses avatares? A gente, ó... Exatamente, a gente faz isso, infelizmente. Infelizmente. E é isso que os extraterrestres falam da gente. Como é que a gente pode ajudar vocês se quando a gente manda um avatar vocês acabam com ele? Como é que a gente faz? Tem um vídeo muito bacana no YouTube são duas menininhas conversando mentalmente sobre... Elas estão num plano astral elevadíssimo, né? E uma delas fala pra outra eu estive lá na Terra, né? Eu participei da vida lá na Terra, encarnei na Terra. Nossa, é mesmo? Você esteve na Terra? Me conta como é que foi e tal. Ah, era muito bacana. As pessoas eram legais, mas quando aparecia alguém iluminado elas acabavam com eles. Nossa, mas por quê? Ah, porque eles ainda não estavam prontos pra isso e tal. Mas agora, pessoal, olha, sinceramente, eu acho que a gente nunca teve tão pronto pra gente mudar. Então, aqueles de vocês que tiveram deixando pra depois ler essas coisas importantes, estudar essas coisas... Nossa, gente, tem muita. Terezinha, livro bacana? Tem muitos, tem muitos. Todo livro do Dalai Lama é sensacional. A arte da felicidade do Dalai Lama é sensacional. Procurem começar pelos livros do Dalai Lama. São instruções maravilhosas. Tem um livro que são os sutras do Buda, são os ensinamentos do Buda. Tem muitos livros desse tipo. Tem livros que resumem instrução de grandes mestres. Esse aqui é um livro bem legal. Pessoal, ó. Grandes mestres de sabedoria milenar hoje. Eu acho que ainda está à venda. Se vocês não encontram em livrarias online, vocês encontram em Cebos online. E como é que a gente vai fazendo essas coisas? Pessoal, tem muita informação disponível. O grande segredo, o que que é? Se a coisa reverbera positivamente com vocês, é boa. Se vocês leem e falam... Não é tão bom assim. Esquece. Deixa pra lá. A intuição. Vocês têm que usar a intuição. A intuição. Quanto mais vocês meditarem, mais a intuição vai ser capaz de falar sério com vocês. Mais vocês vão entender as intuições. E a intuição é muito importante nesse momento na nossa história. Fala, Durim. Inclusive, nesse momento, né, Marcelo, que a gente está passando aí, porque todo mundo, aonde você passa, em qualquer lugar, você vai numa padaria. Hoje mesmo, eu fui em farmácia, fui em padaria. Todo... Eu fui no dentista hoje, que sempre que eu e o Marcelo se encontram, ele fala onde você está, no dentista. Ele falou, você está morando lá? Na verdade, gente, eu estou fazendo um tratamento, eu passei até afastado uns 20 dias aqui da TV Galáctica. E quando eu fui na parte do estacionamento, ele falou, amigo, muita gente não está fazendo convênio com a gente, porque todo mundo não sabe como vai ficar agora, depois da eleição. Ninguém sabe que foi o segundo turno, ninguém sabe se agora eles estavam escondendo a pandemia, se vai voltar de novo o... vai voltar de novo esse negócio. Então, olha, é excelente o que o Marcelo está falando, é a meditação, porque você vai meditar, e o que vai acontecer? Você vai formar um escudo na sua frente, na sua casa, aonde essa energia negativa, esse vento forte, não vai entrar. Agora, se você não prestar atenção no que o Marcelo está passando hoje, esse ensinamento, é excelente, gente. Eu mesmo fui estudar bastante do budismo, e por acaso, eu fiz um programa semana passada sobre o budismo. Por quê? Porque, gente, eu tenho que meditar, senão eu não consigo dormir, eu fico perturbado, fico achando, por exemplo, pessoas que falam comigo, eu atendo várias pessoas, eu vou perder meu emprego? Olha, será que eu vou conseguir ficar um tempo com meu marido, com meus filhos dentro de casa? Eu não aguentei, quase não aguentei esses seis meses. Gente, vocês têm que meditar. na sua família tem um que é budista, um espírita, um evangélico, vocês vão ter que se unir, porque Deus é um só. Então, por que a meditação? Vai abrir e vai expandir sua consciência. Esse programa do Marcelo veio certinho no dia primeiro de dezembro. Olha, fantástico, Marcelo, parabéns. Parabéns. O Luiz Henrique sabe bem do que eu estou falando. Ele sabe bem. Só mais uma dica. Outro livro sensacional para vocês pegarem também é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem ensinamentos fantásticos sobre o lado de lá, sobre a comunicação com o lado de lá também. Então, é outro livro que eu recomendo altamente. Tem muitos livros do Chico Xavier que são recomendáveis, é lógico, toda a produção dele é extraordinária. Deixa eu responder essa pergunta que muita gente está fazendo. Vamos aproveitar, então, agora, Doreen, começar essa fase de perguntas. Muita gente já perguntou essa história do monolito. Obrigado, Leila. Obrigado, Leila. O monolito. Apareceu um monolito no Utah, um monolito triangular com 3 a 4 metros de altura, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem que colocou ele lá. Era um monolito que parecia ser de aço, parecia ter uns rebites prendendo as partes dele, as paredes dele, umas com as outras. E, curiosamente, atrás do monolito, se vocês virem esse filme, atrás do monolito, vocês vão ver na montanha, no morro ali, como se fossem cabeças. Tem uma cabeça que parece cabeça de tartaruga ou de cobra, tem outra cabeça que parece cabeça humana. Então, tem das duas uma. Ou aquilo lá é obra de algum artista conceitual malucão, que agora resolveu levar o monolito para Romênia, ou aquilo lá é dispersão, ou seja, é uma coisa que eles estão colocando só para desviar a atenção de coisas mais importantes que talvez venham a acontecer daqui a muito pouco tempo. Tem muita gente falando que dezembro vai ter coisa acontecendo. O pessoal de Humo, do planeta Humo, por exemplo, já deixou o que eles chamaram de A Última Mensagem para nós, dizendo que é uma questão de dias ou de semanas. Não passa de mês ou de dois meses. Então, isso eles falaram agora no final de novembro. Então, é muito possível que alguma coisa esteja acontecendo. Então, pode ser uma dispersão para que as pessoas parem de ficar prestando atenção em outras coisas. A situação, por exemplo, no Oriente Médio, não sei se estão sabendo, está bem periclitante. Está bem complicadinha a situação no Oriente Médio. E a terceira coisa pode ser o negócio de extraterrestre. Eu duvido. Se fosse coisa de extraterrestre, não teria rebite segurando as paredes do monolito. Esse monolito certamente foi inspirado naquele monolito do filme 2001 Odisseia no Espaço, que era um filme do Stanley Kubrick. Esse monolito era uma espécie de objeto civilizador. ou seja, era um objeto que transmitia a consciência mais civilizada ou mais superior àqueles pré-humanos que estavam ali em torno dele no começo do filme. Foi aí que eles descobriram a ferramenta. É bem interessante. Eu acredito que é alguma coisa para desviar a nossa atenção. Eu não me preocuparia com isso e eu concordo com você, Luiz Henrique. Está acontecendo já coisas na Alemanha, estão acontecendo coisas na França, alguns países da Europa, a Califórnia, Los Angeles já tem toque de recolher. Então, esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais alarmante. Por quê? Porque o pessoal acha que pode tudo, vai andar na rua sem o paninho na frente e tudo mais e acaba mais cedo ou mais tarde pegando. Estados Unidos, eles têm esse feriado tradicional do Thanksgiving, o dia de ação de graças, que para eles acaba sendo mais importante que o Natal. aí, vocês estão vendo a figura? Dá um zoom aí. Microfone, microfone, Dorin. Microfone. Marcelo, o que é essa navinha aqui? Qual é? Na foto maior? Dá um zoom aí. Na foto maior. Eu estou tentando dar um zoom aqui, mas ele entra em... Espera aí que eu vou salvar essa foto. Não, clica duas vezes. Clica duas vezes que dá. Clica... Ela vai para outra página. Espera aí. Ela vai para outra página. Esse triângulozinho que tem aí azuladinho dá a impressão que é um marcador só para indicar onde que estava o monolito, entendeu? A impressão que eu tive quando eu vi esse triângulozinho, se é isso que você está falando, é que é um marcador para indicar que esse monolito estava aí, entendeu? E vocês estão vendo aqui à direita do triângulozinho parece um rosto e à esquerda de quem olha parece uma cabeça de cobra. Está vendo? Dá para vocês verem? Está vendo aqui os dois olhos da boca aberta à direita e aqui um olho enviesado, isso, o olho da cobra ou da tartaruga e à direita aqui esses buracos são os olhos que parecem de uma pessoa. É isso. Exatamente. Exatamente. Então tem uma série de imagens aí, eu acho que é uma coisa de artista, exatamente, Leila, é cara de tartaruga. Acho que é coisa de artista ou é uma coisa para desviar nossa atenção e chamar atenção para a gente não ficar tão preocupado. mas outras coisas que estão acontecendo e que são mais interessantes e mais importantes a estação espacial a estação ISS está filmando e fotografando montanhas de objetos voadores não identificados. Não é um, não. São dezenas aparecendo inclusive uma nave-mãe monstruosa de grande. Hoje apareceu um filme de um objeto saindo da lua numa velocidade extraordinária. Luiz Henrique, para te responder diretamente o que estão dizendo de dezembro, tem uma previsão que foi feita por um astrólogo indiano, um menino prodígio, que é um astrólogo indiano, que ele já tinha previsto o vento forte no final do ano passado, em janeiro desse ano, ele já tinha previsto o vento forte, que ia tomar conta do mundo inteiro, e agora, em novembro, ele fez uma previsão de que vai ter um alinhamento. Adivinha em que dia? Vocês lembram de 2012? Então, dia 21 de dezembro, que além de tudo é solstício. Além de tudo é solstício. Pois é, Denis, essa história da era das sombras, tem gente mesmo falando que a Kali Yuga está acabando. Os hindus, para quem não sabe, e a teosofia se baseia muito no hinduísmo, os hindus, eles acreditam em quatro tipos de eras, eras de tempo. Então, a primeira dessas eras, que é uma era de ouro, dura um número quatro, digamos, quatro mil anos ou quatro milhões de anos, a era, depois de ferro, dura três parcelas, a outra era dura dois, e a pior era, a era de Kali, a era da destruição, dura um ponto, uma parcela. São quatro, três, dois, um em tempo. Aparentemente, a Kali Yuga ou uma sub-era da Kali Yuga está acabando e a gente certamente está chegando a uma era mais propícia, uma era mais dourada para todo mundo. E isso é o que todo mundo fala na questão da ascensão, não é, Dorinho? Agora eu posso falar? Deve. Gente, o que eu falo para vocês por experiência, por atendimentos, por ser um paranormal também, que a sombra está procurando nós que somos da luz, que eles não conseguem mais viver onde estamos. Isso são pessoas, olha, eu falo para você que eu atendo a pessoa e da hora eu vejo já, porque eu vejo espírito desde quando nasci. Vejo ET desde quando eu nasci, só que achava que ET era de espírito. e eles falam para mim, me ajuda, me tira daqui, você consegue me tirar? Você consegue me ajudar? E semana passada, como eu disse no outro programa do Marcelo, a Cândido Miguel mandou uma mensagem, mandou uma mensagem para uma cliente minha e ela falou, a mensagem era para dar para você. Até o dia 21 que está marcado aí, ele vai estar com a espada framejante, cortando as máscaras das pessoas, tirando a energia negativa da pessoa e mostrando quem são as pessoas. Então, eu acredito que esse vento forte seja realmente uma limpeza, porque na verdade, gente, esse vento forte não acabou, isso aí foi tudo escondido da gente para a gente parar, estar nos bares, estar tudo aberto aí, porque infelizmente, olha, bom, o canal é meu mesmo, vão, é por causa de política, é por causa de política, eles não deixaram o pessoal fazer o que quer, eu não falo deles abrirem os lugares, mas eu falo deles prevenir, falam, olha, você acabou de almoçar, coloca a máscara de novo, você está andando na rua, coloca a máscara de novo, estava toda essa política que não podia andar sem máscara, você anda em todo lugar e a pessoa está sem máscara, ou senão a pessoa está, nossa, não dá nem para falar, aí, daqui um tempo, porque isso, semana que vem você vai pegar fogo, gente, dia 21, não vai precisar muita coisa até o dia 21, não, na verdade, essa pandemia aí, já vai começar agora, amanhã, dia 2, muitos falam que amanhã já vai começar isso aí, então, eu falo por mim, o que eu sinto é que já está aí, muitos médios, muitas pessoas de luzes já estão vendo, o Marcelo, hoje, não é à toa que ele fez esse programa para vocês, vocês têm que, olha, ser muito, olhar e pedir a Deus, Deus, me ajuda e meditar, quem não souber meditar, gente, não souber rezar, conversa com Deus, Deus, olha, eu sei que eu errei no passado, mas eu estou aqui pedindo uma chance para você, eu amo meu irmão, eu amo minha mãe, eu amo meus amigos, olha, me ajuda a me perdoar, porque, às vezes, eu fico com raiva das pessoas, eu brigo, eu xingo, eu faço isso, faço aquilo, Deus está aí dando uma chance, gente, faça uma meditação com você mesmo, olha, gente, quem não tiver condição de comprar um livro, não souber onde achar, simplesmente fala o que está dentro do seu coração, fecha os olhos, medite, ajoelhe, peça a Deus, faça do jeito que você quiser, mas faça a meditação, porque está aí. Aliás, a TV Galáctica, gente, está cheia de vídeos excepcionais, com gente muito bacana, gente que sabe o que fala, gente que conhece o que fala, que são vídeos bons para a gente se orientar, tá? Então, deem uma olhadinha, tem muito vídeo, muito vídeo, deem uma olhadinha, e assistam esses vídeos, orientem-se, procurem se orientar. Um salmo que eu recomendo para todos, que é um salmo que tranquiliza a cabeça, tranquiliza o coração, para mim, é o salmo 23, né? O salmo 23. Procurem meditar em cima do salmo 23. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é um salmo um pouquinho mais comprido que isso, mas essa parte, só essa parte, só esse trecho, já ajuda a gente a se tranquilizar, a se acalmar, porque nós somos parte dele, nós somos parte desse criador. Uma outra coisa que eu acho importante lembrar vocês e avisar vocês é o seguinte, tem uma coisa que o pessoal do mal não gosta que é a cor turquesa, tá? É a cor turquesa. Então, se vocês puderem andar com alguma coisa, com algum objeto de cor turquesa, esse objeto, ou ter um objeto de cor turquesa perto de vocês, ou na bolsa, ou na carteira, ou no bolso, qualquer coisa assim, é muito bom, tá? Pra quem não lembra da cor turquesa, dá só um instantinho aqui pra mim. Isso aí é um escaravelho, é um escaravelho egípcio, né? Na cor turquesa, tá? Então, essa cor, os reptilianos, principalmente, detestam. eles não gostam, então, eles tendem a se afastar, tá bom? Bom, então, a dica, puxa, gente, eu que sou grato pela audiência de vocês, a dica é a seguinte, não importa, não importa, eu tô falando isso de todo o coração, não importa o que vai acontecer ou não vai acontecer fisicamente no planeta, tá? Não importa, na verdade. O que importa é que a gente está preparando o nosso espírito, a gente está preparando o nosso coração pra qualquer coisa que possa vir pela frente. Quanto mais tranquilidade nós tivermos, quanto mais paz de espírito nós tivermos diante de qualquer problema, pode ser furacão, tornado, terremoto, vulcão, meteoro, o que vocês quiserem imaginar, não interessa, o que interessa é dentro de nós, a gente está preparado, tá? A gente está preparado. esse pessoal falando tem gente fazendo abrigo subterrâneo, indo morar em abrigo subterrâneo, esses milionários fazem abrigos, cara, não interessa, nenhum abrigo vai te livrar do fato de que mais cedo ou mais tarde você vai voltar pra superfície e cadê seus primos, cadê seus amigos, cadê seus parentes, de que adianta viver artificialmente numa condição dessas, gente? O coração e o espírito é que tem que estar preparados, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que o Dorin também possibilita a gente a transmitir, a passar pra vocês, que é essa preparação interior, tá? A Karen fazendo todas as lives dela, ela também dá muita instrução linda pra gente, tá? O Dorin está fazendo um trabalho sensacional, permitindo que a gente passe essas dicas pra vocês. Então, assistam aos vídeos, meditem, leiam, se vocês acham que é bom, leiam um pouquinho, tá? Tudo isso faz bem e o mais importante é lá dentro, não é aqui fora, aqui fora é maia, aqui fora é ilusão, é maia, é maia, acaba, isso acaba. vem um raio, queima minha biblioteca, vem um terremoto, derruba meu prédio, mas eu tô pronto, eu tô com meu coração aqui e ele tá reto, ele tá firme, ele tá justo, perfeito, então não vou deixar nada me abalar, meu espírito, meu coração, estão sempre preparados, tá? Lembra de uma cena no Indiana Jones, Dorin, naquele terceiro que ele vai encontrar o pai dele, que tá lá na Alemanha ou na Áustria, tal, então aquele cara que é um dos guardiões do grau, o Indiana Jones fala assim, se eu continuar aqui a hélice vai te pegar, você vai morrer, você tá pronto? Ele fala, eu estou pronto pra morrer, e o senhor, professor Jones? Então é o que a gente tem que se perguntar, a gente tá pronto pra ir embora? Todos os dias os lamas se perguntam isso, eu estou, mas eu acho que a gente não vai ter que ir embora de uma forma drástica, não, acho que aqueles que estão aqui assistindo essa live estão se preparando muito bem pra qualquer eventualidade, e é isso que eu desejo pra todo mundo. Marcelo, a gente só vai trocar de lugar, gente, não tem que ver de lugar, a gente só vai trocar de lugar, isso aqui é um carro, nosso espírito é um motorista, se esse carro não presta mais, a concessionária tá cheia lá, se você tiver crédito, o meu cartão de crédito, gente, do bônus horas, tá cheio lá, então, toda vez que eu e o Marcelo, ele fazendo uma palestra dessa, e eu falando nos meus programas também, trazendo as pessoas pra falar, eu peço pra Deus, ele coloca na crédito no meu cartão, aí, quando eu for pro outro lado, ele fala assim, peraí, esse rapazinho tá com crédito aí, deixa eu dar um outro carro pra ele. E não tenham pressa pra voltar, viu, pessoal, o lado de lá é a nossa casa espiritual, a nossa casa espiritual, voltar pra lá é o paraíso, é o paraíso, vir pra cá é que é um problema, vir pra cá é grave, é um problemão, mas olha, pensamentos positivos, leituras agradáveis, em vez de ficarem assistindo televisão, noticiário, se empanturrando espiritual e mentalmente de coisa pesada, negativa, assistam boas comédias, riam, contem piadas, entendeu, convivam com pessoas agradáveis, façam lives de trocar figurinha, o que vocês estão fazendo, poxa, meu cachorro, lembra aquele cachorro, como é que ele tá, coisas agradáveis, pessoal, isso faz bem pra alma, encher a cabeça de noticiário pesado, eu não assisto noticiário já faz uns 5 ou 10 anos. Marcelo, nós temos um minuto, pessoal, eu quero deixar um abraço meu, que eu tô me despedindo já, o Marcelo vai ficar aí, daqui a pouco tem a Rosana Alves, tem o Rafael, do Orquest, hoje tem a Karen Rodrigues, às 20 horas, ativação da mesa acturiana, eu vou estar às 21 horas, falando dos signos e falando do cristal do seu signo, qual o cristal que tá pro seu signo nesse mês de dezembro que se iniciou hoje, e dando dicas pra vocês sobre os signos. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Bem, bom, uma boa semana pra todos, sexta-feira quem quiser me encontra aqui, que a gente vai ter mais coisas nas Conexões Extraterrestres, tá bom, pessoal? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Até lá.